Salve família corintiana, terça-feira de muita notícia no Corinthians, fiel. E olha só, hein, tem uma informação sobre o Di Maria que pode estar facilitando aí o antigo sonho do Augusto Melo, pode se tornar realidade, hein, fiel. Será? Acompanha a partir de agora. E também tem o timão de olho no zagueiro do América Mineiro, pode ser um novo reforço corintiano. E amanhã tem Corinthians, hein, Corinthians e Londrina, amistoso marcado. Pra quem não sabe, já marca aí. A ESPN vai transmitir essa partida amanhã, a partir das 8 horas da noite, fiel. E vamos ver agora todas as informações do Corinthians, essas e muitas outras a partir de agora. Mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão. E sem mais demora, vamos reagir então. A Gazeta Esportiva, o Nicola e o Samir Carvalho atualizando pra gente todas as novidades do timão. Tem muita coisa importante nesse vídeo, hein. Não pula, fica até o final que você vai ficar bem informado sobre o timão. Olha só, fiel. Pra falar agora sobre Di Maria, o meio atacante argentino que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, especialmente o Corinthians. Antes mesmo de se tornar presidente do timão, o Augusto Melo já havia dito pra todas as pessoas mais próximas que o seu sonho de consumo era contratar o Di Maria. Pois bem, o Di Maria tem contrato com o Benfica somente até o meio do ano e já havia praticamente acertado verbalmente seu retorno ao Rosário Central. Mas um episódio dos últimos dias lá na Argentina pode acabar mudando essa história. O Di Maria recentemente afirmou em uma entrevista que anda preocupado com a segurança ou com a falta de segurança na Argentina. E nos últimos dias, duas pessoas de carro foram até a porta do condomínio onde moram os pais do Di Maria e deixaram um bilhete ameaçador. O texto dizia, o texto endereçado ao pai do Di Maria dizia o seguinte, diga ao seu filho pra não voltar ao Rosário, porque senão vamos matar um membro da família. Nem mesmo o Pularo, governador de Santa Fé, vai te salvar. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas, fecha aspas, dizia o texto. Esse casal que está sendo procurado pela polícia ainda fez quatro disparos de arma de fogo pra aumentar esse tom ameaçador. Importante contar que a polícia ainda não encontrou os responsáveis, mas afirma que não se trata de algo relacionado à máfia nem ao crime. O chefe da polícia de lá afirmou que, pra mim, esse é um assunto claramente futebolístico. Parece que é uma coisa de torcedores de outros clubes pra que o Di Maria não volte ao Rosário Central. Se você fosse o Di Maria, voltaria pro seu clube do coração ou aceitaria uma proposta de clubes brasileiros? Use o espaço pra comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. De olho no zagueiro, Júlio. Já ouviu falar? Atleta que pertence ao América, revelado no Coelho, só 20 anos de idade. Como é que eu descobri o interesse do Corinthians, o monitoramento do timão nesse atleta? No início do ano, o América tava muito disposto a contratar o goleiro Ivan, que pertencia ao Corinthians. O Ivan, inclusive, já havia dito sim ao América empréstimo até o fim da temporada. Só que o Internacional apareceu e quis levar o Ivan. Diante disso, o Corinthians procurou o América e falou, ó, tem uma proposta melhor do Colorado. Você quer o Ivan? Se você quiser, você vai precisar me emprestar o Júlio. Ou então a gente faz uma troca em definitivo, manda o Ivan e recebe o Júlio. O América se recusou a fazer esse negócio, entendendo que o Júlio tem enorme potencial. Jogador formado na base do clube, promovido ao profissional em 2022, e que já soma 24 partidas no time de cima. Na atual temporada, são seis jogos. O Corinthians não conseguiu avançar com o América por conta do Júlio e preferiu fazer negócio com o Ivan, com o Internacional pelo Ivan. O Ivan deu um baita azar logo em sua estreia no Colorado, acabou se machucando e não mais jogou. O Corinthians segue monitorando os passos do Júlio, que é também conhecido como Júlio César. Não descartaria que se houver uma necessidade de um zagueiro, o Corinthians possa fazer uma nova proposta pra contratar o atleta. O vínculo atual dele se encerra em dezembro de 27 e o Júlio está sendo preparado pra disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prevê uma perda importante de receita com o seu clube social. Só pra vocês entenderem, qualquer clube, ou quase todos os times de futebol no Brasil, além do seu departamento de futebol, também tem uma sede com sócios. O Corinthians não foge a essa regra e registrou em 2023 uma receita de 25 milhões de reais com mensalidades, um valor bem acima das expectativas. Foram 7 milhões de reais a mais no ano passado do que se estima pra temporada de 2024. Mas, Nicola, por que uma queda tão grande? Especialmente depois da pandemia, a ideia é que todo mundo volte aos clubes, certo? No caso do Corinthians, esse valor de 25 milhões de reais está muito atrelado à eleição que aconteceu no final do ano e garantiu ao Augusto Melo o direito de ser presidente pelos próximos três anos. Dezenas, centenas de mensalidades que estavam atrasadas, de títulos que estavam defasados, acabaram sendo ajustados pra que essas pessoas pudessem votar. Ou no André Negão, candidato então da situação, ou do Augusto Melo, candidato da oposição. Diante disso, o Corinthians faturou com mensalidades um valor bem acima da realidade. Em 2022, Timon havia ficado nos 18 milhões de reais, a mesma expectativa pra essa temporada. O cara vai, se filia, se torna sócio, volta a pagar mensalidades, elege o seu presidente e depois deixa de pagar as mensalidades só pra vocês entenderem como é que funciona o colégio eleitoral. Essa queda de 25 milhões pra 18 milhões representa uma perda de 30% de faturamento, que deve demandar, inclusive, um prejuízo da parte social. E aí você tira dinheiro do futebol pra cobrir esses outros rombos. Meu amigo Nicola trouxe uma informação importante. O Corinthians está interessado no Júlio. Júlio César, zagueiro que pertence ao América Mineiro. Vou trazer alguns detalhes pra vocês. Confirmei a informação que o Corinthians realmente monitora o jogador, tá? É um daqueles atletas que o Corinthians monitora nos estaduais. O Corinthians pensando, tá? Pensando em se reforçar do dia 1º de abril, 19, na janela de exceção. Esse é um dos jogadores, tá? Aliás, o Corinthians já queria o Júlio César no início do ano. O América Mineiro pediu o Ivan em troca com o goleiro. O Ivan aceitou, o Corinthians aceitou, só que o Inter chegou com mais grana e levou o goleiro Ivan. Desde então, existe o interesse do Corinthians no zagueiro Júlio, tá? 20 anos de idade. Atleta que disputou 6 jogos na atual temporada, né? Na temporada 2024. Subiu ao profissional em 2022. Tem 24 jogos no total na equipe de cima do América Mineiro, tá? E, inclusive, foi revelado pelo time do Coelho. E tem contrato até dezembro de 2027. Zagueiro Júlio, tá? Zagueiro Júlio que pode ser aí um dos jogadores a abrir negociação com o Corinthians. Não existe a negociação aberta. O Corinthians está monitorando, pelo que eu apurei. Tá? Tá de ouro como em outros atletas estaduais. Vamos aguardar. O Corinthians realmente não fechou o ciclo de contratações e nem de zagueiros, tá? Então, fica de ouro. Deixa o like aqui e comenta o que você acha do zagueiro Júlio do América Mineiro. Você conhece? Vocês conhecem bastante jogadores por aí que eu sei. Informação importante do aluguel da Neokimica Arena, tá, gente? Vocês se recordam que eu trouxe com exclusividade? Que o Corinthians alugaria a Neokimica Arena ao Santos. O Santos pagaria aproximadamente, aproximadamente um milhão de reais. A minha fonte disse. Talvez um pouquinho mais do que isso, enfim. E agora eu tenho todos os valores pra vocês. Pra gente trazer aqui os detalhes, tá? Desses valores da Neokimica Arena que o Santos vai pagar. Aluguel, 850 mil. É o aluguel. Só o aluguel, 850 mil. Eu trouxe que todas as despesas ficariam com o Santos, tá? Então, aluguel, 850 mil. Vamos pras despesas. Taxas da Federação Paulista de Futebol. 435 mil. 436 mil chegando. Meu Deus, que taxinha, né? Federação Paulista. Impostos, 109 mil reais. Olha só. Gastos com locomoção, 26 mil reais. Seguro, 472 reais. Seguro aí, meu irmão. Tá baratinho. Hein? Tá mais barato que o meu carro. O seguro do meu carro. Despesa total, 1 milhão e 421 mil reais, tá? É o que o Santos vai pagar. É o que o Santos vai pagar pra jogar na Neokimica Arena. Lembra que eu falei que era um pouquinho mais de um milhão? Rapaz, deu 400 mil a mais aí, hein? 1 milhão e 421 mil reais. Previsão de receita que o Santos faz é de 3,8 milhões, mas é uma receita bruta. A receita líquida, né? Para o Santos é de 1 milhão e 2,8 milhões. Então o Santos vai tomar prejuízo pra jogar na Neokimica Arena. Essa é a verdade. Por que a receita líquida, né? Porque o Santos vai dividir a renda meio a meio com o Red Bull Dragantino. Tá? Então o Santos deve tomar prejuízo pra jogar na Neokimica Arena. Mas escolheu mesmo assim, porque aqui é a força da torcida. Que é um estádio grande. Estádio cheio, né? Uma arena top, a melhor do Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. É, Fio Torcedor Corintiano. Olha só essa informação. Revira a volta aí no caso de Maria. O atleta e o craque argentino já estava aí tudo certo com a volta pra o Rosário Central. É, clube que ele é torcedor e também nasceu, né? No Rosário. Foi revelado pelo Rosário Central. Porém, na última madrugada da segunda-feira do dia 25, ele e os seus familiares foram ameaçados por narcotraficantes. Eles juraram aí matar até o integrante da família do jogador. É, o ídolo da seleção argentina, ele foi ameaçado, né? Em uma mensagem, a carta diz o seguinte, a mensagem do ameaçador, né? Abre aspas. Diga ao seu filho, o Ângel, que não volte mais para o Rosário, porque mataremos um familiar seu. Nem pularam, pudiaram, né? Poderam te salvar. Que pudiaram nessa mensagem significa Maximiliano Pudiaro, que é o governador da província de Santa Fé, aonde fica situado aí Rosário. Então, o Ângel Di Maria, craque da seleção da Argentina, foi ameaçado. Está em risco aí a sua volta para o futebol argentino. E isso pode abrir margem aí para o Augusto Melo, que sonhou tanto com o Di Maria, né? Antes mesmo da campanha dele, ele já falava no nome do Di Maria, que pode voltar sim à pauta do Timão. Por enquanto não tem nada, é apenas aí um monitoramento do Timão, né? Vindo essa informação da madrugada da última segunda-feira. É uma situação bem tensa, que há casos de polícia, né? A polícia lá de Santa Fé da Argentina está investigando o caso, mas a situação é a seguinte. Estava tudo certo, já podia Maria ir para o Rosário Central. Porém, depois desse ameaço, não sabemos se o jogador aí vai continuar com a ideia de voltar para o seu clube de origem. E isso abre margem para diversos clubes, não só no Brasil, outros, né? Fazerem aí uma sondagem, tentar aí contratar o jogador, fiel. Bizarro, né? O Ângel de Maria sendo ameaçado por argentinos. Acho que deve ser algum time aí contra o Rosário que deve ter feito isso. A gente não sabe, né? Vamos esperar as investigações. Mas a informação dessa segunda-feira é essa. Ângel de Maria foi ameaçado e está em xeque a volta dele para o futebol argentino. Tendo em vista isso, né? O Ângel de Maria seria uma boa contratação para o Corinthians? E isso se acontecer é na metade do ano quando a janela é reaberta, hein, fiel. Augusto Melo tem esse sonho, hein? Será que ele vai atrás do de Maria agora? Deixa a sua opinião nos comentários se vale a pena ter o de Maria ou não. E vamos continuar falando que tem informação de um possível reforço. Olha só. É, fiel. E segundo aí o setorista Jorge Nicola, que ele foi o primeiro a dar essa informação aqui, né? O Corinthians está estudando e monitorando e tem interesse no zagueiro júnior. É... de apenas 20 anos que está no América Mineiro. Ele é um dos destaques, né? Da equipe do Coelho, lá de Minas Gerais. E o Corinthians aí pode fazer uma investida para fazer a contratação desse jovem zagueiro. O Augusto Melo, junto com a sua diretoria, entende que o Júlio aí é uma grande oportunidade no mercado. Pelo seu baixo valor e também pela sua idade. 20 anos, o que entende aí que o Corinthians pode também estar levantando, é... fazendo investimento, né? É... pensando no futuro em uma venda possível desse jogador, né? É um defensor, um zagueiro bom de bola, tem 20 anos e aí tem o interesse, é... do Corinthians na parada, né? É... o vínculo do jogador vai até 2027. O América Mineiro já blindou a equipe, é... blindou o jogador, aliás. Mas o Corinthians está forte aí no mercadão da bola e o Júlio se encaixa perfeitamente no que o Augusto Melo e a sua comissão técnica pretende para o Timão e pode ser, sim, o novo reforço do Corinthians para esta temporada. O zagueiro do Coelho aí, o Júlio, pode estar chegando no Timão, é... nesta temporada de 2024. Comenta aqui embaixo se você acha que o Corinthians precisa de um zagueiro ou uma outra posição. Mas a informação desta terça é essa. O Corinthians está de olho no zagueiro Júlio do América Mineiro, tá bom, Fiel? Se você está até aqui, até agora, deixa o like para fortalecer o canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!